Olá pessoal, estamos aqui reunidos com a nossa live, hoje como vamos falar de filosofia oriental e vamos falar de aplicação da filosofia oriental nas artes marciais, eu inclusive estou de kimono, estou bem a caráter para a situação, porque o que a gente vai falar é justamente sobre todas essas coisas que conectam o mundo da herança da cultura japonesa com as artes marciais, essa coisa que é tão popular aqui no ocidente, inclusive para quem não sabe, isso que eu estou usando aqui, isso é um kimono, isso é um kimono, agora, é o treinamento, a roupa que você usa para treinar, judô, karatê, jiu-jitsu, não é kimono, é do gi. Mas enfim, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que seria filosofia oriental e como estaríamos utilizando aqui. Bom, a priori, o que eu vou me referir à filosofia oriental vai ser justamente toda essa questão dos princípios dos grandes pensadores orientais como Buda, Confúcio, toda a história da questão do daoísmo e também dos grandes militares orientais, como Sun Tzu e muitos outros, Miyamoto Musashi, toda essa questão que mistura a tradição com a questão da autodefesa e da autodesciplina, porque isso é muito importante nessa questão de como seria a cultura japonesa, filosofia oriental aplicada aos combates. Mas antes de começarmos, eu vou ter que falar para vocês que existem três parâmetros diferentes para o que a gente chama de artes marciais e o que a gente vai fazer. São três coisinhas. Temos as artes marciais como esportes, né? Temos o Budo e o Bujutsu. Então vamos começar primeiro com essa questão de esporte, porque muita gente pensa, ah, a arte marcial que tem esportiva, né? Aquela que não tem combate, né? Mas não, David, isso mesmo, cara, é muito top. Muita gente confunde, ah, se tem contato é tradicional, não. Então o que é a arte marcial tradicional e o que não é a arte marcial tradicional? Ah, a esporte. Você está fazendo uma arte marcial esportiva, como você para competição, para campeonato, não importa se você tem contato ou não, não importa se é judô, se é karatê, se é MMA, se é vale tudo. Se você está treinando com a meta, né? Dessa questão de competição, de seguir toda uma regra rígida e tudo mais, aí não seria considerado uma arte marcial tradicional, não importa se tem ou não contato. Por exemplo, o karatê kyokushin tem muito contato, mas a maioria dos treinos que as pessoas fazem é em relação à esfera competitiva, né? A esfera esportiva. E é assim sucessivamente, aí tem MMA, boxe, muita coisa. Não é o que seria o tradicional, não é o que utiliza muito da cultura japonesa. Todos eles têm um pouquinho de cultura oriental, quando é uma arte marcial oriental, mas alguns têm mais do que outros. Tem o bujutsu, que é um termo genérico, né? Para classificar a arte marcial que é focada, né? Que o objetivo é justamente a aplicação da técnica, a autodefesa. Por exemplo, se você, na língua japonesa, seria mais tudo que for voltado a aplicar a técnica. Se você está treinando Krav Maga, por exemplo, você está fazendo um bujutsu, você está fazendo um treinamento corporal para a autodefesa, né? Para a aplicação da técnica, que é diferente. Por exemplo, uma pessoa que treina MMA, ela treina tudo, o dia e tudo mais, ela sabe bater bem, tem técnica, tem tudo isso, mas não pode ser utilizado sempre para a defesa pessoal. Porque quando a pessoa está treinando para o esporte, mesmo que seja de contato com MMA, ela está treinando dentro de regras. Quando você treina com foco de defesa pessoal, independente de qual seja a arte marcial, né? Porque defesa pessoal, toda arte marcial tem uma vertente disso, né? Quando você treina para defesa pessoal, você está treinando situações que é em bares, em ruas, em situações que tem pessoas armadas com armas de fogo, com pedaço de pau, com caco de vidro, com cadeirada. Treinamento de defesa pessoal é isso, para a vida real. Por mais que você seja bom em uma arte marcial esportiva, né? Ah, eu faço caráter esportivo, ah, fulano é muito bom de judô olímpico. Você está treinando nas regras. Defesa pessoal não tem regra. Então, quando você treina bujutsu, você treina praticamente, exclusivamente a aplicação da técnica, que é diferente. Você tem a aplicação da técnica, que é o bujutsu, a versão esportiva, né? E o budô. O budô é o que as pessoas imaginam quando a gente fala de o que seria tradicional nessa questão da arte marcial. O budô é a visão da arte marcial como caminho, ou seja, a visão de que você está aperfeiçoando o físico, mas também não só o externo, mas o mental, o interno também. E é disso que a gente vai focar nessa live, né? Não vai focar na questão do preparo físico, da parte esportiva, que isso é mais para o pessoal de educação física, e nem só sobre a aplicação da técnica, porque aí, por mais que tenha cultura japonesa, não entraria muito na questão da língua, né? Ficaria mais na questão de defesa pessoal. Aí você poderia fazer uma análise de antropologia, uma análise social, essas coisas. Então, vamos focar no budô, que por incrível que pareça, apesar de ser tida como uma abordagem tradicional, no Japão é conhecido como uma metodologia nova. Por que uma metodologia nova? Bom, antigamente, né? Antes da extinção dos samurais, só existia a aplicação bujutsu, ou seja, você aplicar a técnica, isso é o que importa. Defesa pessoal, o resto vem depois. E o que aconteceu? Vieram as armas de fogo, os samurais deixaram de ter título de nobreza, viraram plebeus, e ninguém mais precisava treinar artes marciais exclusivamente para a defesa pessoal. O que adianta você ser o cara, ter o chute mais forte do mundo, ou você ser muito bom no nunchaku se o outro tá com um fuzil? Então, houve essa crise nas artes marciais, e alguns mestres, né, que já estudavam, já estavam acostumados com textos chineses, ou então de estratagemas de guerra e tudo mais, perceberam uma sacada muito interessante. O que a gente pode fazer com isso? A gente pega e tem que transformar isso de uma maneira útil. O que é mais útil hoje em dia é você ter a mentição, porque naquele momento estavam tendo toda uma mistura, estavam sendo ocidentalizados, porque antes disso o Japão ficou muito tempo fechado. O Japão só se comunicava com ele mesmo e com os países vizinhos. Ah, falar com a China, com a Coreia, acabou, o resto do mundo não existe. Nada de ocidental. Então, nesse período, que foi um período de mudanças, as pessoas precisavam muito treinar a mente também. Então, muitos princípios foram adicionados. Então, para vocês terem uma ideia da diferença, eu vou abrir aqui para falar para vocês justamente o que seria a metodologia de ensino do Jutsu, ou seja, antes deles começarem a melhorar essa questão da filosofia, né, que era mais focada só na prática. Eu estou pegando uma citação aqui desse livro, Os Segredos do Karate Shotokan, de Robin L. Reilly, e é interessante que logo no começo ele fala sobre o Zen e o Karate, né. Ele fala, fala-se muito sobre a relação do Karate e do Zen Budismo. No entanto, ao que parece, muitos alunos que desejam dominar o Karate não compreendem essa ligação. Eles ainda procuram respostas verbais por aquilo que deve ser compreendido sem palavras. Então, ele começa a falar aqui, né, de que antigamente você ia para um mestre oriental, você estava treinando no Oriente, e você queria entender o mecanismo de uma técnica, o que acontece? Ao invés do professor lhe ensinar, ele ia mostrar como fazer uma derrubada, ele vai e te derruba. E você pergunta de novo, sim, mas como é que funciona? Ele vai e te derruba de novo. E você fala, não estou entendendo, como é que eu vou poder aplicar isso? Ele vai falar, ah, treina essa técnica por tantos anos, aí você vai entender. Essa era a pegada do Jutsu. E a do esporte, que é mais moderna ainda, né, que veio já depois, com as Olimpíadas e tudo mais. Antes, vamos falar desse meiozinho que é o Budô. O Budô, pelo contrário, tem o objetivo de você integrar a todas as questões históricas, culturais, do Oriente inteiro, porque artes marciais japonesas pegaram muita coisa de todos os cantos, né, pegava tudo que era útil e aglutinava, para poder ter um sentido melhor, ter algo mais amplo, ser um caminho de vida, né. Como diz, inclusive, o livro do Ginti Funakoshi, Karatedor, meu método de vida, né, meu estilo de vida. O meu modo de vida, inclusive. Então, eu vou fazer algumas coisas interessantes. O que a gente pode ver que foi aplicado nessa mudança, né, quando entrou o Budô, a filosofia japonesa misturada com a luta. Temos um livro, né, de um dos maiores generais que existiram em todos os tempos, que era o chinês Sun Tzu, que é autor da Arte da Guerra, que ele fala uma coisa bem bacana também, que mostra muito de como é que funciona o Budô. Ele fala o seguinte, Deves almejar como aquilo que há de mais perfeito, conservar intactos os domínios dos inimigos. Só deves destruí-los em caso de extrema necessidade. Se um general age assim, sua conduta ombreará com a dos mais virtuosos personagens. Ela se espalhará no céu e na terra, cujas obras buscam a produção e a conservação, e não a destruição. Então, a gente já vê uma grande diferença aqui do que a visão oriental do que seria a vitória. E olha que isso aqui tá falando de guerra, não tô falando de competição. Tipo, gente matando gente. E esse era o objetivo, a visão de mundo de um grande general da época. Então, tem essa questão de você lutar com honra, tem essa questão de você não fazer jogo baixo, que muitas vezes é esquecida na parte esportiva. Por mais que o esporte seja bom pra ensinar a pessoa a respeito, a hierarquia, essas coisas, todo mundo fala isso, né? No esporte em geral, né? Ter futebol, essas coisas. O que a gente mais vê no esporte de alto rendimento é o contrário. É pessoas querendo ganhar, não importa como. A gente aprende em arte marcial. Ah, o cara tem que ter técnica, não precisa usar força. Mas você vai ver qualquer competição, olímpica ou não, ou MMA, qualquer coisa, os caras são tudo monstros. Eles não querem saber vencer com a técnica, fazer mesmo bonitinho. Ele quer saber de vencer. E o que mais tem também é gente sendo pego no doping e tudo mais. Então, o foco mudou. A parte esportiva já perdeu essa questão que Sun Tzu falava da vitória honrosa sem causar destruição. E é interessante porque quando você vê isso, a metodologia do Budo, o caminho do guerreiro, né? Porque Budo seria o caminho da guerra, o caminho do guerreiro. Então, o que você vai fazer? Budo, o caminho da guerra. Esse caminho tem que ter as suas nuances, né? E ele fala que você tem que planejar tudo e, ao mesmo tempo, você planeja antes do combate e durante o combate você não pensa em nada. Você tem que agir no Muxim. Muxim quer dizer sem mente. Você não pensa, você só age. É instintivo. O que junta com a técnica de meditação, porque a prática de meditação oriental é você procurar não pensar em nada, por mais que isso seja muito difícil e para alguns impossíveis, o fato de você tentar não pensar em nada já ajuda você. Então, você pega esse princípio da meditação, do Muxim e aplica durante o combate. E tudo isso que a gente está vendo em relação ao combate pode ser aplicado no trabalho, na escola, na faculdade, no concurso público. Porque quanta gente não estudou e se preparou para o concurso público, por exemplo, e na hora de fazer a prova ficou nervoso e perdeu a questão. Mesma coisa. Então, quando você se prepara e vai para o combate, você já venceu. Aqui no livro Ki e o Caminho das Artes Marciais de Kenji Tokitsu, fala algo muito interessante em relação a essa questão do caminho da guerra. Não vencer após haver golpeado, mas golpear após haver vencido. Ou seja, você vai chegar lá e não vai vencer após ter golpeado. Você vai vencer porque já estava pronto. Você chegou, fez tudo que tinha que fazer. Na hora do combate, você está Muxim. Não pensa em nada. Só age, porque você já venceu. E aí, vem essa questão, né? Como é que a gente pode pegar tudo isso? Sim, tudo isso quer dizer o quê? Como é que eu vou aplicar todas essas paradas, né? Japonesas, chinesas, coreanas. Como é que eu vou aplicar isso? O que isso tem a ver com a minha vida, né? Aí eu vou falar com vocês, puxar a sardinha para a arte marcial que eu treino, né? Que é o Karate. E o Karate é bem interessante porque o Karate, como o próprio Ginchifanakoshi disse, né? Que é um dos grandes nomes do Karate moderno, né? Ele falou que o Karate era um modo de vida. Agora, como é que a gente pode explicar isso? Bom, vamos começar então com Kanazawa, que foi uma das maiores lendas do Karate moderno, né? Kanazawa falou algo muito interessante sobre Karate, né? Ele disse que o objetivo final da instrução dele do Karate é a paz no mundo. A única forma de aconselhar essa paz é formar o maior número de pessoas com um bom coração, com coragem e senso de justiça. Em outras palavras, se possível, produzir vários líderes de verdade. Mas o coração de um líder não é algo que pode ser desenvolvido da noite para o dia. Ele precisa ser alimentado de forma gradual, em etapas. Para alcançar esse objetivo, é preciso entender que o senso de justiça, coragem, confiança e capacidade de agir, bem como o enquadramento das técnicas do Karate e do sistema de treinamento integrado são espaços para melhorar a si mesmo como ser humano. O exercício físico é apenas um caminho que deve ser combinado com a educação moral e a formação intelectual. Sem um corpo, a virtude e o intelecto não existem. Então o que a gente vê aqui? Praticamente ele mostrou o que significava o Karate, né? E isso não é só exclusividade do Karate, até porque o Karate se desenvolveu sozinho, sem pensar do Japão. O início do Karate foi no reino de Ryukyu, que mais tarde o Japão iria tomar para si, de uma forma não muito amigável, um pouco violenta, e foi anexado. Mas mesmo antes já existia isso. E as outras artes marciais, como o judô, kendô, iaido, todas as artes marciais de origem japonesa, né? O kenpou, que é o kung fu japonês, tudo isso sofreu esse processo de mudança durante o final do século 19, início do século 20, né? Com toda aquela modernização do Japão. E agora vamos para Nakayama. Eu gosto muito de Nakayama, porque Nakayama ele foi o professor, o meu professor de Karate, e ele foi aluno de Funakoshi, que foi aquele, um dos mais importantes do Karate moderno, que fundou o estilo Shotokan, né? E Shotokai, que é que a escola se dividiu em dois ramos. E é muito interessante, quando a gente pega esse livro aqui, esse aqui é o melhor do Karate, né? Visão para abrangente e prática. É uma coleção de vários livros, eu tenho até os cinco, porque os cinco contêm quase todos os katas que você precisa no começo, né? E na página 11 ele fala aqui o que é o Karate. Então ele fala, decidir quem é o vencedor e quem é vencido não é o objetivo principal. O Karate Do é uma arte marcial para desenvolvimento do Karate através do treinamento, para que o Karateca possa superar quaisquer obstáculos palpáveis ou não. Ou seja, não é uma coesinha assim que você vai fazer para o cotidiano normal, ah, vou fazer porque tu quer emagrecer. Não é esse o objetivo, não é você estar fazendo uma educação física, é você estar fazendo treinamento físico e mental, desenvolver, até uma palavra que está na moda hoje em dia, né? Então ele fala aqui, o Karate Do é uma arte de defesa pessoal das mãos vazias, na qual braços e pernas são treinados sistematicamente em um inimigo, atacando de surpresa para não ser controlado por uma demonstração de força igual a que faz uso de armas reais. Então, com isso, gente, eu posso fazer algumas considerações finais em relação à aplicabilidade das tradições antigas, né? Dos povos orientais no combate, que se tornou, através da necessidade, né? Do fim da classe samurai, num combate psicológico e emocional. Você não precisa, às vezes, por mais que seja legal que você pratique, né? Fisicamente também, mesmo quem não tem tempo, ah, não tem tempo para fazer uma leitura interessante, pelo menos nos aspectos da aplicabilidade emotiva, social, de amadurecimento pessoal. O que a gente pode concluir com isso? Que muita coisa antiga, muita coisa que surgiu há mais de 100 anos atrás, lá no Oriente, pode ser aplicado aqui no Ocidente Moderno do século XXI. E é muito curioso isso, porque enquanto, por exemplo, nas batalhas ocidentais, né? Antigamente, você pega a coisa da Idade Média, a coisa da Idade Antiga, por mais que se houvesse toda essa valorização da virilidade, de lutar até o fim e tudo mais, não eram todos os povos que pensavam assim, ah, vencer com honra. Inclusive, existem muitos críticos, né, dos métodos dos samurais, por exemplo, de batalhar. Porque o samurai, quando ele ia para a guerra, o que ele fazia? Ele lutava contra outro samurai, ele não saia batendo em todo mundo, ah, ele tá de costas, vou batendo ele, não. Eram vários X-Uns, né? Era uma batalha com duas nações, né? Mas cada um só ia enfrentar um cara. Eles só iam procurar outra pessoa depois que finalizasse aquele, e o outro tivesse sozinho. O vermelho, cara, esse daqui, esse daqui é Ki e o Caminho das Artes Marciais. Vou colocar aqui no comentário para você. Ki e o Caminho das Artes Marciais. É do Kenji Tokitsu. Mas acho que se você colocar no Google pelo título, você já acha. Caso não lembre de como escrever. E o que a gente vê, cara, é que essa metodologia não é a mais inteligente, não é a mais brilhante de como derrotar a inimigo fácil, fácil. Porque eles não queriam o caminho fácil. Eles queriam um caminho que elevasse o caráter. Não é só uma questão de vencer, é como você vence. Como você é visto como ser humano. Como ser humano íntegro, ou como um cara que venceu porque aproveitou a oportunidade. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter contato com essa cultura, porque muitas vezes a gente está tão engajado no dia a dia, de ficar correndo atrás, trabalhando feito um louco e tudo mais, que a gente não tem tempo de investir em si mesmo. De buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio consigo mesmo, de ter tempo para refletir. E muitas vezes isso chega a nos atingir, né? Você tenta pensar, né? Você tenta... Opa, olá, Thelma, tudo bem? Você tenta agir de maneira correta, mas acaba se cansando. Você tenta melhorar a sua inteligência emocional. Você tenta melhorar os seus hábitos. Você tenta desopilar a mente. Mas aí muitas vezes o que a gente faz? Ao invés de conseguir se concentrar, limpar a mente, abstrair, fazer meditação, ou alguma atividade positiva, né? O que a gente faz? A gente termina se prendendo, né? A gente fica só se distraindo. Quem nunca foi dormir e antes de dormir ficou com várias coisas pensando sobre a vida e tudo mais. Principalmente nesse período que a gente está passando de pandemia. Onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas, né? De como vai ser o amanhã. Porque por mais que muita gente tenha perdido o medo, por exemplo, da doença, ainda há a incerteza econômica. Como é que vai ficar os países? A economia mundial com isso tudo. Como é que vai ficar o mercado de trabalho? Quantas empresas fecharam? Quantas empresas deixaram de faturar? Quantas pessoas perderam o emprego? Muita coisa. Então é preciso sempre haver esse investimento em si mesmo para você manter a paz. Buscar aprender um pouquinho sobre meditação. Buscar aprender um pouquinho mais sobre grandes sábios como Confúcio, um pouquinho de Budismo. Também tem muita coisa que você não precisa se converter a nada. Você só precisa pegar o que é útil. Aprender um pouquinho sobre o Budismo também ajuda bastante. Um dos princípios do Budismo é você aceitar que a vida é sofrer. Viver é sofrer. Na vida você sempre vai encontrar obstáculos. Mas a felicidade verdadeira não estar em você não ter obstáculos. Mas sim em como você reage a todas as adversidades. E isso de fato é muito interessante porque quando a gente vê, por exemplo, sempre que tem um desastre natural na Ásia, os caras conseguem se recuperar rapidamente. Agora, aqui no Brasil é mais complicado, né? Tipo, tem lugar que fazem anos que não resolvem as coisas. Isso aí, Thelma. Você tem que viver um dia a cada dia. Senão a pessoa fica louca, toda estressada. A pessoa tem que manter a calma. Isso tem a ver também com aquele princípio que eu falei com vocês do muxim. No Karatê, quando você está com o muxim, você está lutando e não está precisando pensar excessivamente em nada. Só agindo e reagindo no espírito de combate, né? Com foco. Você vai conseguir obter a vitória. E isso... Opa! Beleza, Jorge. Tranquilo? E isso ajuda bastante. O Jigoro Kano, o fundador do judô, falava que o mais importante é você fazer o melhor uso da energia mental e física. Isso mesmo, cara. Inevitável. A dor é inevitável, mas o sofrimento vai depender de como você vai reagir a isso tudo, cara. Então, e para quem ficou curioso e quer saber mais dos livros que eu estava comentando aqui com vocês, eu vou recapitular aqui. Bom, esse daqui, A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele é praticamente um guia prático de estratégias, de liderança e tudo mais. Dizem que muita gente usa quando vai assumir algum cargo de chefia e tal, para ser um líder e não só um chefe, né? Muito utilizado, não só nas artes marciais, como no mundo dos negócios. E também, para quem quer, gosta muito dessas questões de autoajuda com um pouquinho dessas pitadas orientais. Foi o A Arte da Guerra de Sun Tzu. Esse daqui que o colega já havia perguntado antes. O Ki e o Caminho das Artes Marciais, de Kenji Tokitsu, que fala justamente sobre a importância de você usar a sua energia. O Ki significa a sua energia interna, né? Para vencer o combate, mas você pode aplicar essa questão de você ter conteúdo emocional, que seria a energia interna no Oriente, para as coisas da vida, né? Você consegue aplicar direitinho. Outro também que eu usei, que falei justamente sobre aquela questão do Bujutsu, né? De como era a pedagogia deles, mais focada na aplicação da técnica e tudo mais. É Os Segredos do Karate Shotokan. Esse daqui é um pouquinho mais extenso que os outros, mas tem muita imagem, então acho que nem conta tanto assim como muito grosso. Que vai mostrando coisas de defesa e tudo mais. Os Segredos do Karate Shotokan. É de um estadunidense, acredito. Robin L. Riley. Mas quem quiser saber mais como se escreve o nome do cara, você me manda um direct lá que eu respondo. Mas se você for procurar só pelo título Os Segredos do Karate Shotokan. O outro também que eu utilizei, que foi o Melhor do Karate. de Nakayama, que é uma das maiores autoridades do Karate moderno no estilo Shotokan. Apesar dele já ter falecido, ele deixou muita coisa boa, tanto escrita como também em vídeo, né? Ele também foi diretor, ele fez muita coisa importante lá nas questões institucionais do Karate. Então, o Melhor do Karate, do Nakayama. E outro que eu usei também, que foi justamente pra falar pra vocês o propósito do Karate. De como você deve ser um bom líder e melhorar como pessoa e tudo mais. É do Hirokazu Kanazawa. Que é o guia prático de Karate, né? Do Karate. Esse daqui é basicamente obrigatório pra qualquer pessoa que gosta de arte marcial japonesa. Tem praticamente de tudo. No final tem até o cara usando um chaco, né? Então, tem de tudo aqui. Ele mostra até alongamento e tudo mais, como fazer treinamento com maquiora, né? Tradicional ou mais moderno, utilizando saco de areia e tudo mais. Esse aqui é obrigatório. Se você gosta de arte marcial japonesa, você quer aprender mais sobre isso, você adora filme de ação, essas coisas, ó. Guia prático do Karate, bem bacana. E eu uso isso pra uso pessoal. Eu não tô sendo pago pra promover nenhum desses livros. Eu estudei e tô recomendando quem quiser, sei lá, abaixa na internet, não sei. Eu não tô sendo pago pra nada disso. Eu tô falando que os que eu tenho aqui em casa, que eu utilizo no dia a dia, né? Então, foram esses livros que eu utilizei aqui pra vocês. É claro que eu falo pra vocês, não desistiram. A gente tá passando por um momento bem difícil aqui, né? No Brasil, principalmente. Com essa questão de ficar em casa, da incerteza econômica e tudo mais. Mas, como a Thelma nos falou aqui, né, nos comentários, viver um dia de cada vez e buscar, né, sempre melhorar como pessoa, né? Muitas vezes a gente tem o costume de falar, ah, eu sou assim, não vou mudar nunca. Bom, talvez você não mude, né? Mas tentar novos ares na vida é sempre bom. E não se esqueçam também, gente, de que... Olha aí. Isso aí, Thelma. Tem muita coisa legal. E, inclusive, o livro que o Bruce Lee lançou, que é ali, o Tao, do Dito Kunido, essa palavra Tao, né, é a mesma utilizada em japonês pra Do, o Midge, que é o Kanji de Caminho. Que é esse que a gente tava falando de artes marciais, o Budô. Por que tem tanta arte marcial japonês que tem a vida com o Do? Porque ele tá falando do... com o Caminho. Ah, besteira. Todo mundo assistiu as coisas lá do Karajin e era bem legal. Tem até no YouTube, olha. Se você dá uma checada, tem vários clipes bacanas. Tanto do Karajin quanto do Bruce Lee. E, quem tiver qualquer dúvida em relação à cultura e língua japonesa, pode comentar, me mandar um direct. Eu sempre procuro responder todo mundo. E, a gente vai continuar fazendo lives o mais... sempre que possível. Eu tô tentando utilizar esse tempo, né, que eu tô tendo de sobra por causa da pandemia. O mais eficaz possível pra ajudar vocês. Eu vou upar essa live também lá no YouTube. E, pra quem chegou depois de poder ver desde o comecinho, né, vocês vão poder também, inclusive, ver, olha, o meu delito do meu kimono. Isso, gente, é um kimono. Aquela roupa de treinamento não é kimono. Ali é um dogui. E, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Quem quiser também dar um material de qualidade gratuito pra aprender japonês, tem o meu mais novo e-book, japonês para iniciantes, suas primeiras frases no idioma. É só acessar japonês.artu.com.br e-book. Você consegue baixar direitinho lá. Qualquer dúvida em relação ao link, você me manda um direct lá, me perguntando qual é o link do e-book que eu mando pra vocês. Tá certo? Então, não se preocupem. Conseguiremos sair dessa. Nunca desanimem. E vamos vencer. Tá certo, pessoal? Tem que pensar positivo. Tem que ser feliz. Porque a gente tá aqui... A vida é curta demais pra gente viver se lamentando. Por mais que a vida seja difícil, eu não sei a realidade de ninguém. Porque todo mundo tem a sua própria realidade. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.